O drama desta adolescente não é de agora. As implicâncias das colegas de sala pelo seu corpo e o jeito de ser começaram no ano passado, mas a situação se agravou depois que a simples implicância virou caso de polícia. Ela explica os detalhes da agressão que sofreu dentro da própria escola onde estuda. As marcas da violência ainda são visíveis pelo corpo. Bateu o sinal, a gente foi para a troca de aula, aí eu vi que uma das agressoras estava vindo na frente, as outras duas atrás, e eu com meus colegas já atento, ela chegou falando que eu tinha mandado uma mensagem no celular dela, que tinha chego uma mensagem no celular dela, estava com o meu nome, aí eu perguntei que mensagem, o que estava escrito nessa mensagem, e eu falei que não fui eu, mas não deu tempo nem de eu terminar a minha frase. Ela veio, ela começou a me bater, me pegou no belos cabelo, deu com a minha cabeça na parede, onde veio as outras duas, começaram de chute, tapa, soco em cima de mim, meus amigos tentaram separar, e um deles ainda tomou soco no meio, e uma das agressoras foi para cima deles, e elas me segurando, e eu já estava perdendo minhas forças, a hora que eu ia cair no chão, uma colega minha me segurou e me levantou, e começou a me puxar, foi onde eu consegui correr para a secretaria, onde não tinha ninguém, e as inspetoras apenas gritavam para os alunos separarem, e não entravam no meio. Dona Maria, mãe da adolescente, diz que registrou o boletim de ocorrência na delegacia da cidade, desesperada, a senhora já recorreu até a regional de ensino de Limeira. A ocorrência aconteceu nesta escola na região central da cidade, nós tentamos entrar em contato com a direção da escola, mas o diretor nos informou que não havia sido autorizado pela diretoria de ensino a dar informações sobre o caso. É raro quando a gente encontra alguém na direção, tanto é que ontem, quando o fato aconteceu, não tinha ninguém superior na direção da escola. A minha filha foi socorrida por inspetoras, por inspetoras de alunos e colegas dela da escola. Depois de tudo ocorrido, passado, que chegou o vice-diretor da escola. O pai da garota, que não mora com a família, não consegue mais trabalhar direito com as ameaças feitas à filha. Já fui na escola falar com a diretoria, vi só descaso. A conclusão que a gente tira é que ninguém faz nada para proteger quem está sendo injustiçado. A gente procura ensinar só o bem, o que é correto para os filhos da gente, e a gente gostaria que todos os pais fizessem o mesmo. A garota e uma das agressoras foram suspensas por três dias do colégio. Com dores, a adolescente está à base de remédios e amedrontada de voltar para a escola. Tenho medo de voltar para a escola, não tenho medo de sair para a rua. Fica difícil para mim. Sinto muito medo. É que eu estou sozinha, ela só rimpando. Eu tenho medo que aconteça o pior comigo. Não posso ir no banheiro sozinha, não posso tomar uma água sozinha. Não posso ir nem vir para a escola sozinha, que eu não tenho condição de ir de carro e vir. Eu dependo de ônibus e eu não me sinto mais segura em nenhum lugar. Nem mesmo sair daqui para outra rua. Eu vou... Eu vou...